Meu passado de glória está marcado na história É perdigosa toda a sua bandeira pra mostrar pra essa gente Usando ela em bandeira, bandeira que o seu cara é uma beleza É natureza, criou-la-la-la-la O mundo com seu barro com despeito Quando a fome nasce o queixo do alvo E todo mundo se conhece a noite E os sonhos são bonitos e o palanço cantou Chegou, a mangueira chegou Chegou, chegou, a mangueira chegou Mangueira do passado de glória Está marcado na história Chora, calma!